Olá, vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Kerlene disse que comprou um B.O. de quem ela nem é amiga. Isso mesmo, ela tá falando de Tiago. No dia que Tiago queria desistir do programa, ela brigou com Delane e alguns participantes por causa dele. E ela fala, eu comprei um B.O. que nem era meu e que nem era de um amigo meu. E aí pessoal, o que vocês acharam? Deixe seu comentário que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!